Vamos lá, início então o primeiro painel, eu vou ter a honra de coordenar, e esse painel é formado por Catalina Botero Marino, que é a former Special Rapporteur for Freedom of Expression e da OAS, American Commission of Human Rights, que vai começar falando o professor Kevin Casas Zamora, que é o Senior Fellow Program Director, Peter Bell Rural of Law, Program of Law, do Inter-American Dialogue, e o professor, especialista em literatura e ex-presidente da Bolívia, Carlos Messa. Nós vamos seguir a seguinte ordem, primeiro falar a Catalina, dez a doze minutos, depois do professor Kevin e Carlos Messa, e em seguida nós abriremos para o debate. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra a Catalina. Bom dia, vou falar em espanol. Primeiro, por suposto, agradecer a todas as instituições que fazem este painel, que creo que é de enorme importância para o que está pasando hoje na região. Eu vou falar desde a minha experiência como ex-relatora de liberdade de expressão da Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Monitorear a liberdade de expressão na região é uma espécie de forma de monitorear a democracia na região. E, em virtude dessa experiência, eu vou fazer muito rapidamente, de maneira esquemática, em dez minutos, dizer um pouco quais são os grandes desafios que, por menos desde o monitoreo da liberdade de expressão, que você encontra na região. Para fazer isso de maneira esquemática, vou falar de três coisas. Muito rapidamente, de onde venimos, muito rapidamente, onde estamos e quais são esses grandes desafios e, muito rapidamente, algumas propostas para a discussão. De onde venimos e por que é importante começar por uma perspectiva histórica. Porque temos democracias frágiles e novedosas. Porque na segunda parte do siglo XX, na América Latina, de 19 países, 18 estavam atravessando conflitos armados, dictaduras militares ou regímenes autoritários. É a dizer, temos realmente regímenes de Estado de Derecho e democracia muito novos e muito frágiles. Para o ano 2000, 17 de esses 18 países, todos excepto Cuba, haviam feito esforços para transitar ao Estado de Derecho. Grandes reformas constitucionales, como a de Brasil, a de Colombia, a de Perú, ou transformações institucionales importantes. Ou pequenas reformas, não transformações constitucionales, mas pequenas reformas que, de todas maneras, eram uma espécie de giro copernicano no direito constitucional regional, como, por exemplo, o caso argentino. Então, não é pouco o esforço que se fez para transitar ao Estado de Derecho. Mas as reformas constitucionales não domesticam a cultura. As reformas constitucionales não transformam culturas tradicionalmente excluentes e autoritárias. Sin embargo, logran avances importantes. Onde estamos? Vou saltarme toda a película. 2016, América Latina. Quais são os três grandes desafios? Estas reformas constitucionales, eu creo que, generaron um fortalecimento institucional em certos setores, por exemplo, no Poder Judicial. Sin dúvida, há um fortalecimento no Poder Judicial. A creação de maiores controles interorgânicos. Sin dúvida. Reconoceram maior inclusão, mais direitos, melhores mecanismos para exigir esses direitos. Mas não entraram no que constitucionalistas como Roberto Gargarela ou Rodrigo Uprimi chamam o quarto de máquinas da Constituição. Não entraram na parte orgânica da Constituição. Não se metieron com os mecanismos de representação política. E hoje o resultado é paradóxico. Há avances em materia de Estado de Direito muito fortes. O Poder Judicial é um deles. Mas, sem dúvida, há um déficit de representação, há um déficit de participação e há um déficit de inclusão. E eu, justamente porque não entraram nesse quarto de máquinas, a meu juiz, e porque não fizemos um trabalho... Porque creímos que a Constituição era capaz de transformar a realidade. E isso não necessariamente é verdade. E nos faltou um trabalho de cultura cidadã que acompanharam as reformas constitucionales. Quais são hoje os três grandes desafios que eu acho que têm que ver com esses déficits que acabo de mencionar? Me vou referir aos três, mas o primeiro só vou mencionar muito someramente. Porque sobre o primeiro se diz muito e se vai dizer muito, e amanhã há um panel sobre o primeiro. O primeiro é a exclusão e a pobreza. Isso não é um tema menor, isso não é retórica partidista. Em América Latina, entre 2013 e 2014, o número de pobres aumentou a 168 milhões e o número de pessoas em indigencia a 70 milhões de pessoas. Aumentou, depois de uma enorme bonança de as materias primas, em América Latina. E aumentou por desempenho lamentável de países como México ou como Venezuela. É a dizer, isso não tem um corte ideológico. México e Venezuela o fizeram mal. E retrocedieron nos indicadores em termos de inclusão, igualdade e superação da pobreza. E isso não só é inaceptável política e éticamente, mas também é risco. Para os que creemos em um Estado de direito, isso é risco. Por quê? Según o latino barómetro, América Latina é a região onde menos se valora a democracia e se asocia com as condições econômicas. É a dizer, se há malas condições econômicas, ninguém vai sair à rua a defender o Estado de direito. Assim que se queremos defender o Estado de direito, melhor nos preocupamos por melhorar as condições econômicas. O segundo grande desafio é o crime organizado. Ninguém fala disso. Isso não dá rating. E eu acho que é provavelmente um dos desafios estruturales mais importantes que tem hoje o Estado de direito na América Latina. Quando me refiro ao crime organizado, não só me refiro ao narcotráfico. Me refiro ao contrabando, me refiro ao tráfico de pessoas, me refiro ao tráfico de divisas em países como Venezuela, me refiro ao tráfico de armas, de precursores químicos e me refiro, por suposto, a corrupção. Isso não é um tema menor, isolado na América Latina. Isso já não é um problema de um cartel do narcotráfico em Medellín, Colombia, liderado por Pablo Escobar, ou de uns corruptos em Guatemala. Hoje é um problema estrutural regional. Está articulado como pequenos carteles que han diversificado seu negócio e que operam como uma grande holding em toda a região. E, sem embargo, a região mira para outro lado. E isso é uma amenaza gravíssima ao Estado de direito. En esse tema, simplesmente me gostaria de mencionar que se producen, basicamente, tipologias ideais, porque normalmente estão mescladas, mas há três, digamos, tipologias ideais. A primeira, o crime organizado frente a instituições débiles que são incapazes de enfrentá-lo. Normalmente, há pactos de não agressão. A polícia, os governadores miram para outro lado, enquanto o crime organizado se posiciona. Isso é gravíssimo porque as pessoas que vivem nessas circunstâncias estão cometidas ao poder do crime organizado, frente a instituições incapazes de imponer o Estado de direito. A segunda é ainda mais grave, que é a captura do Estado por parte do crime organizado, por parte dos grandes carteles do narcotráfico, do contrabando, do tráfico de divisas ou da corrupção. É a aliança entre os políticos e os criminales, criminales asesinos ou criminales de cuello branco. E a terceira, a terceira hipótese de relação entre elites e crime organizado, que se pode evidenciar na região, e que está, además, em estudios de instituições como Insight Crime, é quando os Estados ou instituições dentro de Estados não monolíticos decidem rescatar o Estado de direito frente ao crime organizado. E aí, na maioria dos casos, o fazem mal. Não sabemos fazer. México e Colombia sacan al ejército a la calle, e o que acontece quando sacan al ejército a la calle a luchar contra o narcotráfico, ou as bandas que traficam pessoas, etc., é que terminan generando maiores violações de direitos humanos. Torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales. O que acontece é que começamos a exigir juicios contra a corrupção, sem respeito ao devido processo. Então, se o que queremos fazer é lutar contra os corruptos e contra os criminales para rescatar o Estado de direito, temos que fazer dentro do Estado de direito. Nadie disse que era fácil. É dificilísimo hacerlo. É probable que perdamos. Mas é a única aposta que nos permite realmente fortalecer o Estado de direito e não debilitarlo. O terceiro grande desafio regional, se o primeiro é a inequidade e a pobreza, e o segundo é o crime organizado, e não sabemos como enfrentá-lo, e tem que fortalecer o Estado de direito para enfrentá-lo. O terceiro, e já termino com isto, o terceiro grande desafio regional são estes populismos de todos os cortes, porque aqui tampouco há preferências ideológicas. Em Panamá, Martinelli era de derecha. São estes populismos que se esconden detrás do Estado de direito e utilizam as reglas do Estado de direito, o sistema representativo, o Congresso, a justicia, a lei para suprimir o Estado de direito. São estes populismos que, seguindo a Orbán en Hungría, a Erdogan en Turquía, a Putin en Rusia, o que fazem é que já não masacran, ou desaparecem, ou torturan. O que fazem é que capturan todo o poder. Suprimem a independência e a autonomia do poder judicial. O caso de Venezuela é impecável, é perfecto, é um caso ideal de estudio, e, por suposto, trágico. Suprimem a autonomia e a independência do poder judicial. Suprimem todas as garantias do devido processo. Politizam ao ejército, é a dizer, todo o esforço da América Latina para lograr forças armadas e de policia não politizadas se revierte. Suprimem as garantias para o exercício da liberdade de expressão e amordazam à prensa. E as garantias para a protesta social. E, por isso, controlam a esfera pública. E todo o seu aparato de propaganda está destinado a inflar sua popularidade e assustar e atemorizar seus críticos. Isso conduce, sem dúvida, a que haia mais corrupção, porque se não há controles, há corrupção. É uma equação simples, não sei como não a ven. Há mais corrupção, se desvirtuou todo o funcionamento do Estado de Direito, e o que passa é o que está acontecendo hoje em Venezuela. É um Estado completamente inviável, capturado por as mafias, por o crime organizado, que não tem nenhuma possibilidade de... Ou seja, é inviável. Isso não só passa em Venezuela, o que passa é que Venezuela é o caso exemplar. E tem que estar atentos, porque como temos democracias jovens, como temos uma cultura política que não está necessariamente fundada no Estado de Direito, às vezes premiamos nossas opções ideológicas, sacrificando o Estado de Direito, e o faz a esquerda, e o faz a direita. E eu acho que temos que estar atentos, porque quando colocamos por cima nossa opção ideológica, às reglas básicas do Estado de Direito, estamos retrocedendo. Não estamos avançando na construção de uma sociedade mais justa e mais equitativa, em que todos podamos viver tranquilos e ser capazes de garantizar nosso projeto de vida pacíficamente. Isso é o que eu queria dizer esta mañana. Muito obrigada. Muito obrigada, Catalina. E eu vou fazer a palavra a Kevin. Sim, sim. Bom, muito obrigada a todos e todas por estar aqui. Miren, a mim, nem para o portuñol me dá, assim que vou fazer em espanol puro e duro. Muito obrigada a todos os organizadores e auspiciantes desta conferência do Bingham Center, a a Fundação Getúlio Vargas, a Jones Day. E devo, também, dizer que para o diálogo interamericano, que é de onde eu vengo, é um enorme gosto de ter podido colaborar com este esforço que, em verdade, e na verdade, tem que dizer, já estava em marcha quando nós nos sumamos a ele, e já era um projeto excelente e por isso nos sumamos a ele. Assim que, a verdade é que é um orgulho para nós ter uma presença aqui. Um orgulho que, debo, sobre todo, a Matt Trump, com quem temos colaborado muito bem. E é um gosto estar compartilhando o panel com Catalina, com o presidente Mesa, com Ronaldo. Eu começo por dizer que o Estado de Derecho é, mais que qualquer outra coisa, a agenda pendente na América Latina. Digo, se vocês fazem uma revisão de o que está acontecendo com as democracias na América Latina, que sei eu, no área electoral, por exemplo, há avanços inegáveis. Com altas e baixas, todos os países estão avançando na direção correta, uns mais que outros, mas todos vão na direção correta. Se falamos com todos os problemas que está generando atualmente a desaceleração econômica, mas se falamos das precondições sociais da democracia, a região se está movendo na direção correta. O avanço que a região teve na últimas duas ou três décadas em termos de desenvolvimento é verdadeiramente impressionante. O que temos problemas mais sérios, onde não estamos avançando na direção correta, é no que toca ao Estado de Derecho. E muitos dos problemas centrales para o desenvolvimento da região têm que ver com o Estado de Derecho. A inseguridade cidadã, a corrupção, o acesso problemático à justiça, os problemas de certeza legal, que são importantes para a inversão, todos esses problemas fazem aspectos distintos do Estado de Derecho. E, por agora, o que quisiera é enfocarme em dois desses problemas, a inseguridade cidadã e a corrupção, e, no final, vou fazer uma reflexão final sobre algo que nos vincula. E o interessante, me parece, a mim, é que a inseguridade cidadã e a corrupção ofrecem, de alguma maneira, histórias contrapostas em América Latina. Empecemos com a inseguridade cidadã. A inseguridade cidadã como risco para o Estado de Derecho. Ustedes sabem, porque isto todos sabemos, que América Latina é a região com as tasas de violência delincuencial mais altas do mundo. Ou seja, se vocês veem homicidios, por exemplo, a tasa de homicidios em América Latina triplica a tasa de homicidios do mundo como um todo. América Latina tem o 8% da população mundial e tem o 30% dos homicidios que sucedem no mundo. Se vocês ampliam o lente, já não únicamente ao tema de homicidios, mas a victimização, o porcentagem de gente que, ano tras ano, se vê afectada por a delincuencia, que é vítima de um delito. Em América Latina, em números redondos, e isto não mudou muito nas últimas duas décadas, unha terceira parte da população em América Latina, cada ano, é vítima de um delito. Isto é o doble que nos países desenvolvidos. E se vocês traducen isso em números redondos, estamos falando de que 200 milhões de pessoas cada ano são vítimas de a delincuencia em América Latina. Ou seja, é um fenômeno social de uma magnitude colosal. E o que é mais interessante, ainda, se ampliamos o lente, já não únicamente aos niveis reales de violência, a violência que, em efecto, está sucedendo na região, senão a violência percibida, a percepção de inseguridade. Porque nisto há dois niveis que não necessariamente coincidem. Resulta que, quizás o que mais grave, o mais grave que está sucedendo em América Latina em torno à inseguridade, é que a percepção de inseguridade da América Latina, sim é absolutamente enorme. É muito mais alta que em qualquer região do mundo e crescente, a diferença das tasas de victimização. A percepção de inseguridade da América Latina é crescente. Tudo isto, sobretudo o de a percepção, tem um impacto brutal no apoio à democracia, e no apoio, sobretudo, ao Estado de Direito. Se vocês toman os dados do Barómetro das Américas, que é uma enquesta regional que se faz cada dois anos por o Latin American Public Opinion Project na Universidade de Vanderbilt, resulta que arriba do 40% da população na América Latina, quando perguntam, está disposta a aceitar um golpe de Estado se isso resolve seus problemas de segurança. E no norte de Centroamérica, em Honduras, Guatemala, El Salvador, onde os problemas de violência são realmente imanejáveis, é mais do 50%. Mais do 50% da gente está disposta a aceitar um golpe. O 40% da população na América Latina aceita como a coisa mais normal que as autoridades violen a lei no curso da luta contra a delincência. E um 27%, e este dato me parece o mais sério de todos, um 27% da população na América Latina tem uma opinião positiva sobre o linchamento. Pónganse a pensar um momento o que isto significa. Significa que em números redondos 100 milhões de pessoas em América Latina ou 150 milhões de pessoas em América Latina não aceitam o elemento mais básico para a existência do Estado que é o monopolio do Estado sobre a coerção legítima. E o que é o que é mais interessante ainda é que quanto mais alto e isto não vou contar o cuento porque seria muito aburrido mas eu escrevi algo sobre isto hace alguns anos é um análise estadístico e todo o resto do cuento quanto mais alto são os niveis de victimização e sobre todo quanto mais alta é a percepção de inseguridade mais baixa o apoio à democracia e mais sube o apoio aos golpes ao abuso de autoridade e ao linchamento e isto não é uma coisa abstrata a mim sempre me intrigou muito me parecia muito interessante a reação que houve aqui em Brasil e isto estou seguro que quase todos vocês se acordarão a reação que houve aqui em Brasil com respeito a película Tropa de Elite há alguns anos Tropa de Elite é uma película que todos vocês se acordarão do ano 2007 onde um batalão especializado da polícia o mandam a enfrentar as pandinhas em uma favela e os métodos que usa são aterradores resulta que o capitão Nascimento que era o personagem o chato da película se convirtiu em um héroe popular mais popular que Neymar eu acho que isto nos diz muito mais sobre as atitudes sociais frente ao Estado de Derecho que qualquer tratado porque isso sucedia em Brasil mas estou seguro que seria o mesmo se o capitão Nascimento fosse guatemalteco ou salvadoreio ou venezolano não é um problema brasileiro é um problema de toda a região e vai eu não estou seguro de que a gente está disposta a aceitar golpes para que resuelvan seus problemas de segurança eu tenho dúvidas sobre isso mas eu estou absolutamente convencido de que quando a gente se sente muito insegura está disposta a sacrificar principios cardinales do Estado de Derecho como o devido processo ou a presunção de inocência e esse o vazamento progresso do Estado de Derecho no altar da luta contra a delincuencia a mim me preocupa muito eu acabo de estar na semana passada em El Salvador que é um país que tem problemas absolutamente descontrolados de violência e é triste porque quando um se pone a ver hacia atrás um dos logros dos acordos de paz em El Salvador foi precisamente separar dos militares das tareas de policia bem pois hoje estão os militares outra vez nas calles resolvendo os problemas de segurança então a mim parece que este tema de a segurança e a reação social frente a ela é provavelmente o peligro mais sério que enfrenta o Estado de Derecho na América Latina minha segunda história é sobre a corrupção e esta curiosamente é menos negativa aunque neste momento pareça sobre todo neste país nos últimos dois anos hemos visto reacciones sem precedentes en América Latina contra a corrupção e hablo aqui de reacciones sociales e institucionales o caso paradigmático aqui foi o de Guatemala onde realmente um movimento social ciudadano muito amplio e uma reação das autoridades terminou por demandar e conseguir a renúncia do presidente Pérez Molina e seu posterior enjuiciamiento e não só o presidente também a vice-presidente por sua participação sua presunta participação em uma rede de corrupção ao mais alto nível mas também estão o que aconteceu em Honduras o que aconteceu em Chile e certamente o que aconteceu em Brasil a pergunta interessante é se estas reacciones sem precedentes se devem a que a que agora há mais corrupção que antes mirem em isto ninguém sabe porque as medicamentos que temos sobre corrupção são muito imperfeitas mas os dados que temos nos fazem dizer que a resposta corta é não não há mais corrupção que antes não é isso o que nos dizem as cifras pelo menos na grande maioria dos países que sei eu para dizer algo de novo tomado do barómetro das Américas 20% de a gente na América Latina havia pagado um soborno durante o último ano no 2006 uma década mais tarde era o 19% que é então o que mudou? mudou 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 as actitudes sociais frente à corrupção e mudou o contexto na corrupção tem lugar mudou mudou muito menor tolerância social frente à corrupção además detectada por as cifras há redes sociales há uma expansão muito rápida das redes sociais que fazem que circule mais informação mas reduzem os custos dos movimentos sociais para enfrentá-la há mais classe média em Brasil na última década aumentou em 9 milhões o número de gente que paga imposto que não gostam que saquem a bolsa e algo crucial e isto se perde de vista há mais transparencia na América Latina a lo largo das últimas duas décadas se criaram um novo edificio normativo na região para aumentar a transparencia e a rendição de contas sobre todo no sector público e aqui não vou entrar nos detalhes mas a quantidade de reformas que han aprobado praticamente todos os países de América Latina em materia de transparencia é impressionante está desde as ratificações de todas as convenções internacionais sobre luta contra a corrupção leis de acesso a informação pública leis de modernização das instituições contraloras reformas judiciales como decía Catalina declara as normas que exigen declaración de activos por parte de funcionários públicos leis contra lavado de dinero etc 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 hay problemas con esta legislación por supuesto que hay problemas se implementa toda ella no sin embargo esas leyes han generado muchísima información y le han dado sobre todo facultades poderes nuevos a ciudadanos periodistas fiscales jueces para hacer preguntas y para exigir cuentas entonces paradójicamente lo que estamos viendo no es el fracaso de ese aparato normativo lo que los escándalos de corrupción nos están mostrando no es el fracaso de ese aparato normativo sino su éxito estamos recogiendo la cosecha de escándalos que ese edificio normativo en favor de la transparencia tarde o temprano iba a generar y esto tiene una implicación clave que es todos aquí estamos estoy seguro a favor de mayor transparencia verdad el tema es que el efecto de la mayor transparencia en la legitimidad de las instituciones democráticas es ambiguo mayor transparencia puede ser puede tener un efecto saludable en el sistema político en el largo plazo pero en el corto plazo puede tener un efecto demoledor la creación de ese aparato normativo en favor de la transparencia y la rendición de cuentas es uno de los aspectos más importantes y menos reconocidos de la consolidación democrática en América Latina yo no me hago ilusiones los escándalos de corrupción muestran la persistencia de grandes patologías en los sistemas políticos de la región pero también muestran que en algunos sentidos el estado derecho y la democracia finalmente están echando raíces en la región termino con una última y corta reflexión que tiene que ver con la desigualdad que vincula estas dos historias porque resulta que hay una relación empírica muy demostrada entre la desigualdad socioeconómica por una parte y la inseguridad ciudadana y la corrupción por otra Brasil tiene una tasa de homicidios de 26 homicidios por 100 mil habitantes es un poquito más alto que el promedio en América Latina pero anda ahí que se yo hay países en Centroamérica donde la tasa de homicidios anda arriba de 70 homicidios por 100 mil Venezuela debe andar por 60 en este momento lo cierto el caso es que cuando ustedes toman los 30 países que están de primeros en el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas los 30 países la tasa de homicidio promedio de esos 30 países que son países que han invertido en desarrollo humano la tasa de homicidios promedio es 1.3 homicidios por 100 mil habitantes 1.3 esto no es casual como no es casual tampoco que en todos los índices de transparencia e integridad los países nórdicos aparecen de primeros y es que yo sospecho que en esos países la corrupción no es vista simplemente como un asalto al erario público sino como una transgresión a un contrato social que tiene a todos los ciudadanos como iguales en sus derechos y en sus deberes los escándalos de corrupción lo que hacen es reflejar de manera muy cruda los privilegios de los que están cundidas nuestras sociedades lo que hacen es confirmar los escándalos una percepción de inequidad muy extendida la percepción de que las instituciones están al servicio de un grupo muy pequeño de la sociedad y esto no me lo estoy inventando es la percepción esa percepción de que los sistemas políticos están al servicio de un grupo muy chiquito la comparte de acuerdo con los datos del latinobarómetro dos terceras partes de la población de América Latina entonces pues ponernos serios en América Latina en la tarea de construir sociedades más equitativas e inclusivas es es esencial para combatir la inseguridad y para combatir la corrupción para apuntalar el estado de derecho y para darle a la democracia un futuro en la región un futuro que justifique todo lo que se ha luchado por ella muchas gracias gracias Kevin yo paso imediatamente a palabra al ex presidente Carlos Mesa muchísimas muchísimas gracias por la invitación que me permite participar en un encuentro vinculado a un tema el estado de derecho en un momento que tiene particular importancia aquí en brasil porque una parte esencial del debate que brasil está viviendo en la momento en el momento de su crisis es precisamente si el estado de derechos está cumpliendo de manera adecuada o no en un momento de esta naturaleza américa latina es una realidad compleja diversa y no necesariamente idéntica cuando hablamos de sus problemas de sus desafíos y de su contexto la práctica del estado de derecho es igual en uruguay que en venezuela y la respuesta obviamente es no uruguay como un referente de seguimiento de una estructura de respeto al estado de derecho podría compararse en términos generales con cualquier país desarrollado del mundo en el que el estado de derecho sea una realidad y probablemente venezuela expresa de una manera dramática como se vulnera sistemáticamente el estado de derecho de ese punto venezuela a ese otro punto uruguay hay un conjunto de matices muy amplio que podríamos quizás equivocadamente interpretarlo como una respuesta de carácter ideológico es decir una aplicación de un modelo ideológico determinado genera un mayor o un menor respeto al estado de derecho y podríamos quizás de manera arriesgada establecer una gradación de acuerdo a los patrones políticos de los gobiernos que están en vigencia en la región en algunos casos vamos a encontrar plena coincidencia entre modelo ideológico y mayor o menor respeto a los sistemas o al estado de derecho y en otros casos no necesariamente creo que la primera conclusión que ya no es una hipótesis sino está probada en el tiempo es que el problema del estado de derecho en américa latina es que carecemos de una cultura ciudadana y de un sentido colectivo de comprender el rol que jugamos como ciudadanos y la forma en cómo está estructurada nuestra sociedad esto tiene que ver con nuestros niveles de educación y con nuestros niveles de conciencia individual y colectiva a partir de la idea de educación ciudadana si ustedes le preguntan a una mujer o a un hombre pobre en américa latina que ha tenido que enfrentarse al sistema judicial de su país y le preguntan a propósito de cómo ha funcionado la justicia para ellos obviamente la respuesta mayoritaria será que no ha funcionado porque la justicia en américa latina en términos generales depende de tu lugar en la sociedad depende de tu estatus depende de tu capacidad económica depende en bruto en violento de decir cuánta capacidad tienes de comprar a la justicia o no pero el elemento inmediato que quiero subrayar aquí está vinculado al razonamiento que le puedes sacar a ese hombre o a esa mujer a la que le has preguntado cómo ha funcionado la justicia para ti y su respuesta ha sido no ha funcionado porque yo no tengo poder no tengo estatus no tengo dinero pero si tú le preguntas tú sabes que eso tiene que ver con un hecho no funciona el estado de derecho la respuesta será de qué me está hablando usted señor eso es chino qué es el estado de derecho cómo funciona con qué se come ese concepto del estado de derecho ese es un problema fundamental porque la batalla desde determinados sectores que defienden la democracia que creen que la democracia no puede funcionar si no funciona el estado de derecho no se puede ganar porque la gran base de la sociedad latinoamericana no comprende ni cómo funciona ni qué es ni con qué se come el concepto estado de derecho este es un elemento fundamental que tiene que ver con nuestra cultura individual y colectiva probablemente un sueco un estadounidense un noruego no necesariamente elaborará la idea de estado de derecho y no te dará una explicación tan extraordinaria como la que usted nos dio sobre el estado de derecho ahora en la mañana pero si asume de manera evidente su responsabilidad y el rol que le toca jugar en la sociedad como ciudadano Kevin lo mencionaba de manera clara también hay una comprensión de que yo ciudadano tengo un pacto con el estado y el estado tiene un pacto conmigo y ese pacto que se basa en el tributo que se basa en la responsabilidad que tengo yo como gobernante y que tienes tú como ciudadano tiene un conjunto de reglas que garantizan que yo tengo que hacer cosas por el estado para que el estado funcione adecuadamente cumpliendo sus obligaciones conmigo y que las instituciones que lo conforman funcionan porque yo me atengo a las reglas que esas instituciones me han marcado este es un problema esencial que América Latina no ha resuelto y que no tiene que ver necesariamente con puntos de vista ideológicos con estar a la izquierda al centro o a la derecha tiene que ver con algo estructural los latinoamericanos carecemos de una cultura que nos permita comprender la importancia del estado de derecho eso tiene que ver por supuesto con niveles de pobreza con niveles de exclusión con niveles de educación pero tiene que ver con una cultura colectiva que no hemos sido capaces de construir nuestra democracia sobre todo recuperada y construida de verdad a fines de los años 70 pero sobre todo en la década de los años 80 del siglo pasado ha conseguido muchos logros pero no está entre ellos el haber hecho un énfasis fundamental en el funcionamiento del estado de derecho y este es un aspecto crucial que tiene que ver con un enfoque integral vinculado a nuestra educación y a nuestra práctica para poner un ejemplo ilustrativo caricaturesco en mi país por ejemplo en Bolivia si tú estás en una ciudad grande o en La Paz o en Santa Cruz y estás manejando un vehículo y son once y media doce de la medianoche se prende la luz roja y tú te detienes en la luz roja porque la luz roja indica que no debes pasar y ocurre que el semáforo está en rojo digamos 30 segundos y como es tarde no hay otros vehículos que cruzan y tú tienes un vehículo atrás y tú estás respetando la luz roja el vehículo de atrás te bocinea y te grita y te insulta por el hecho de que no estás pasando pero por favor si no pasa ningún vehículo por qué usted está detenido en la luz roja esa lógica tiene que ver con una construcción mental de que entendemos por estado de derecho no es un ejemplo pequeño no es una anécdota es estructural hace a la esencia es decir no debes pasar en luz roja nadie se pregunta por qué si no pasa ningún otro vehículo es que si no hay un respeto a un conjunto de normas y eso tiene que ver con otro problema los latinoamericanos tenemos una construcción equivocada de la idea del servidor público nos molesta la corrupción no solamente porque la corrupción es mala sino porque constatamos que la oportunidad para enriquecernos no la tenemos porque no tenemos poder y en algún sentido nos molesta el hecho de que alguien se enriquezca y nosotros no podamos hacerlo porque no entendemos que el problema está en la esencia del enriquecimiento ilícito porque la gente no se da cuenta de que si yo he sido elegido por la gente yo soy un empleado de la gente que me eligió ustedes me contrataron a mí para que yo los sirviera a ustedes eso no se entiende la construcción de los elementos vinculados al poder están referidos a el privilegio que el poder te da que es el poder el poder es un privilegio que es el poder el poder es la posibilidad de hacer lo que me da la gana quien tiene poder hace lo que quiere no solamente porque es así sino porque hemos construido la idea del poder como un vehículo a partir del cual hemos roto los límites que tiene cualquier ciudadano que carece del poder es decir razonamos exactamente al revés no somos capaces de entender que el poder es una responsabilidad el discurso del impeachment brasileño de hoy nombre más nombre menos uso la palabra intencionalmente color más color menos se diferencia mucho del impeachment de los años 90 en términos de qué es lo que estaba en juego corrupción es mayor la corrupción de brasil hoy que la corrupción del brasil del impeachment de los años 90 la situación del presidente color de melio y la situación de la presidenta dilma rousseff son distintas en cuanto al mecanismo político que lleva a la búsqueda de su cambio que ha cambiado en brasil desde el impeachment del 92 creo que fue 92 al impeachment de hoy y lo que vale para brasil vale para el conjunto de américa latina es decir aceptando que la corrupción puede ser parecida aceptando que hay una mayor transparencia con relación a lo que está ocurriendo mi impresión es que las cosas no han cambiado demasiado porque nuestra cultura individual y nuestra cultura colectiva no ha cambiado se ha puesto en evidencia un nivel de corrupción que vincula más o menos directamente al presidente o a la presidenta quizás allí hayan diferencias quizás podamos juzgar de manera distinta en lo individual al presidente Collor y a la presidenta Gilman pero lo esencial en el debate político brasileño ha cambiado y la respuesta sobre la legitimidad del impeachment en términos estrictamente éticos y en términos estrictamente legales es distinta el presidente Cardoso decía hoy algo muy importante estamos hablando de una combinación de un tema político con un tema jurídico la legitimidad política es absoluta en este impeachment la legitimidad jurídica es absoluta en este impeachment la respuesta política ante la ingobernabilidad es el impeachment porque nadie puede gobernar si las cosas se colocan en la situación en que Brasil está hoy preguntas que se plantean en virtud de algo fundamental cultura política cultura ciudadana comprensión de la idea del estado de derecho permítame un apunte específico sobre una cuestión clave en la que sí creo que hay diferencias en la región estamos viviendo un giro de lo que genéricamente se denominó como el socialismo del siglo 21 inaugurado en 1999 por el presidente Hugo Chávez que terminaba con la década llamada neoliberal hija del consenso de Washington y estamos volviendo a el dominio mayoritario de gobiernos iremos de corte de centro en términos políticos de corte más liberal en términos económicos el colapso de Venezuela que vive una larga agonía es un ejemplo importante la derrota del presidente Evo Morales en el referéndum que buscaba su cuarta reelección hace un par de meses es un ejemplo importante el triunfo del presidente Macri en la Argentina es un ejemplo importante la crisis que vive Brasil con la situación de la presidenta Rousseff es un ejemplo importante que marca un camino hacia posiciones ideológicamente más de centro y más de centro derecha y en este punto hay un aspecto que me parece clave en el que sí la cuestión ideológica es significativa la idea del socialismo del siglo 21 marcó una de las rupturas más dramáticas del concepto central del estado de derecho que tiene que ver con la alternancia en el poder y con la idea de la limitación del poder como objetivo fundamental del sistema republicano de carácter liberal el liberalismo político crea el concepto de que la naturaleza humana tiende a la concentración del poder y en consecuencia tienes que construir un conjunto de reglas que limiten ese poder y la forma de limitarlo es la separación de poderes es la independencia de poderes es su coordinación de trabajo y es la alternancia en el poder uno de los ejemplos más interesantes en la historia es que uno de los presidentes más exitosos de los Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt fue presidente cuatro veces y si tú siguieras la lógica latinoamericana dirías qué mejor ejemplo para dejar que un presidente se quede indefinidamente en el poder pues fue precisamente una de las presidencias más exitosas de los Estados Unidos las que generó el razonamiento de decir vamos a limitar el número de años de gobierno y vamos a establecer que tú puedes ser presidente dos veces por cuatro años reelecto una sola vez y si pierdes la segunda te vas a tu casa y se acabó lo que se daba perdón si terminas la segunda que es lo que normalmente pasa en los Estados Unidos te vas a tu casa y se acabó lo que se daba esta lógica no se siguió en los gobiernos del socialismo del siglo 21 por una perversión conceptual confundieron la legitimidad del voto incuestionable en la mayoría de los casos no necesariamente la legitimidad del ejercicio del poder pero si la legitimidad del voto confundieron esos conceptos con algo clave que era creyeron que habían llegado al poder por una revolución todo aquel que gana el poder por una revolución la revolución soviética la revolución cubana por la vía de la violencia cree que su legitimidad es incuestionable cree que encarna los ideales máximos de la sociedad y que por lo tanto la permanencia de esa transformación que él encarna debe ser indefinida lo comentábamos esta mañana con Kevin es el fin de la historia de Fukuyama por otro camino es decir yo represento el cambio el cambio es lo que la sociedad necesita y la permanencia mía en el poder es la garantía de que lo que he logrado que es históricamente irreversible se mantenga sobre esa premisa que es por supuesto una falacia que es típica de alguien que llega al poder por la vía de la revolución me quiero quedar indefinidamente obviamente eso es lo que intentaron hacer los soviéticos o los cubanos con el resultado que está a la vista pero en un mecanismo democrático lo que se intenta es una combinación imposible entre origen revolucionario que no existe sino por la vía del voto y permanencia indefinida en el poder para ello se vulnera la constitución se fuerzan las cosas se controlan los tres poderes del estado lo mencionaba Carolina y en ese contexto se establece una destrucción de los elementos básicos de la limitación del poder pero esta expresión que quería ejemplificar de manera concreta no debe llevarnos a la confusión es decir es probable que cuando superemos esa perversión y recuperemos la lógica de la alternabilidad democrática y de los poderes separados y del respeto institucional no hayamos resuelto mi problema básico planteado al comenzar esta charla la construcción de una cultura que comprenda que es el estado de derecho y que sea capaz de diseminarse democráticamente en la base de la sociedad no es suficiente que la formalidad democrática se imponga no es suficiente que la institucionalidad se construya de manera razonable no es suficiente la alternabilidad en el poder América Latina requiere de la construcción de una cultura democrática profunda de un sentido de ciudadanía como como una combinación que los latinoamericanos no entendemos derechos sí y deberes no eso no nos gusta la palabra deberes es para nosotros un exotismo nosotros tenemos todos los derechos y ningún deber termino con esa imagen naive tan americana tan estadounidense llega un vecino nuevo al barrio y una vez que se acaba de instalar suena el timbre el vecino abre la puerta y está una señora con un pie de manzana dándole la bienvenida la señora vecina esa acción naive es una conciencia de que soy ciudadano de que comparto contigo una sociedad determinada de que somos parte de una colectividad y de que tú puedes contar conmigo si me necesitas para los latinoamericanos la propiedad termina donde termina la barda nuestras ciudades en general a diferencia de otras ciudades ahora el mundo está cambiando pero están llenas de bardas de muros de barreras que hacen que mi derecho termina ahí si hay ahí un desecho de un perrito en la calle eso no es mi asunto en mi casa hago lo que tengo que hacer fuera de mi casa no tengo responsabilidad alguna el estado de derecho es una construcción histórica el estado de derecho lo decía usted muy bien es un valor universal estoy absolutamente convencido de ello pero las sociedades latinoamericanas y podríamos pensar que pasa en el áfrica y que pasa en el medio oriente y que pasa en el asia es decir esos valores construidos a partir de la mirada occidental probablemente grecolatina no están todavía lo suficientemente anclados en nuestra construcción individual y colectiva desde el punto de vista mental cuando un hombre y una mujer pobre de américa latina entienda que la lucha abstracta por la institucionalidad es la respuesta a los elementos de la injusticia que han vivido en el sistema judicial avanzaremos de manera gigantesca un camino que todavía es muy largo por recorrer muchísimas gracias 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 función de coordinador como el nombre ya dice es básicamente la de coordinar y provocar un debate ahora fui también provocado por la coordinación del evento de alguna forma hacer algunas observaciones sobre un aspecto que me parece oportuno en esta mesa que es relacionado a algunas mudancias no tanto de cultura jurídica o da percepción da violencia o da insegurança mas de algunas novidades institucionais que frequentemente no son devidamente enfatizadas y fui provocado a hablar especialmente de una de estas instituciones que trae alguna novidad institucional en términos comparativos que al ministério público até porque sou membro do ministério público e me parece que todos aqueles que estão acompanhando o que acontece no Brasil inclusive os nossos visitantes que certamente não conseguiram ficar imunes a esse momento muito particular da história brasileira puderam ver um imenso e novo papel que a justiça que a operação Lava Jato tem desempenhado e os imensos impactos dessa operação Lava Jato também na esfera política também na questão da corrupção política também na questão democrática também na questão da liberdade de expressão e também digamos na garantia e nos tratamentos igualitários dos direitos na área criminal me parece que neste caso a operação Lava Jato ela marca uma coisa curiosa interessante e que me faz lembrar um ponto que o Kevin aqui mencionava Kevin mencionava a questão do tropa de elite a tropa de elite e digamos o protagonismo do capitão nascimento como a expressão de um tipo de justiça eficiente mas feita ao preço de um desrespeito aos direitos básicos aos direitos humanos é interessante observar que o que acontece na operação Lava Jato e deixando de lado detalhes ou pontos talvez não porque menos importantes mas aspectos pontuais da operação o que se viu nessa operação foi a formação de uma tropa de elite de policiais de membros jovens membros do ministério público um jovem juiz o novo Moro não é o capitão nascimento ele representa o rule of law de uma maneira muito clara mas o que se viu também talvez seja alguma coisa menos impressionante para quem está de fora do ministério público ou fora dessas instituições do que para quem está de dentro o que há de realmente impressionante nessa experiência foi em primeiro lugar a formação de uma equipe de um trabalho conjunto de um trabalho de treinamento as pessoas os procuradores que lá estão não são procuradores membros do ministério público comuns na média do ministério público isso eu posso assegurar a vocês são pessoas que tem uma formação diferenciada são pessoas que tiveram um treinamento diferenciado muitos deles um treinamento fora do país inclusive além disso essa forma de atuação coordenada para qualquer um que trabalhou algum tempo na justiça criminal sabe que o dia a dia mais comum da relação entre polícia e ministério público ou judiciário e ministério público nem sempre é uma relação coordenada cooperativa mas é muitas vezes uma relação de atrito corporativo em outras palavras uma coisa como a operação lava jato não ocorre de uma hora para outra não ocorre simplesmente porque um grupo de iluminados formou uma equipe uma força tarefa e ela teve sucesso isso está relacionado a um processo mais longo o presidente Fernando Henrique chamou atenção para isso quando falava que todas as corporações todas as instituições queriam seu capítulo na constituição federal o ministério público lutou bravamente para ter o seu capítulo assim como os policiais assim como o judiciário havia e houve naquele momento uma curiosa mobilização que tinha uma evidente finalidade de ganhos corporativos mas não apenas e é o não apenas que me parece interessante ou seja é o fato de que essa mobilização essa organização institucional ela se colocava também insisto sim muitas vezes para ganhos corporativos outras vezes e também no perfil constitucional por exemplo do ministério público se voltava a um determinado plano de atuação um determinado perfil que se queria implementar no caso da constituição de 88 como um perfil nacional por exemplo para o ministério público esse perfil já existia em alguns estados no estado de São Paulo mas se nacionalizou um projeto e também envolvia um empenho contínuo dessas instituições por exemplo no trabalho de lobby legislativo no trabalho de produção de comentários sobre as leis de criação de uma certa tecnologia vamos assim de definir quais deveriam ser as leis que deveriam ser produzidas comentários sobre como essas leis deveriam ser interpretadas e treinamentos grupos reuniões internas sobre formação de determinadas estratégias de atuação é notável por exemplo que a lei de crime organizado muito importante para o nosso tema a lei que introduz de maneira mais abrangente no âmbito dos grandes crimes econômicos a delação premiada todas essas leis foram produzidas e discutidas e foram objeto de um forte e articulado lobby dessas corporações notadamente a polícia federal e o ministério público curiosamente nesse caso a OAB foi menos ativa do que foi por exemplo na questão do código de processo civil mas eu quero com isso dizer há um projeto de fortalecimento institucional que às vezes tinha os seus momentos fortemente corporativos mas que não se limitava a isso e que permitiu de alguma forma a introdução desses mecanismos e de um fortalecimento institucional porque o fortalecimento institucional também passa por algumas vantagens ou benefícios corporativos para que se possa atrair bons quadros quando eu mencionava pensem na Lava Jato pensem no grau de qualificação e de por que que essas pessoas não optaram para trabalhar no mercado financeiro mas foram trabalhar no ministério público ou na polícia federal porque de alguma forma também essas instituições se tornaram atraentes em todos os sentidos pelo seu glamour pelas suas possibilidades e pelas suas condições materiais de realizar as suas tarefas mas acho que é um outro ponto muito importante que eu gostaria de destacar que é o elemento da flexibilidade e da discricionalidade um dos temas que foi abordado por vários dos membros desse painel é a questão da incerteza jurídica e do quanto novamente me remeto ao que dizia o ex-presidente Fernando Henrique como mudamos de uma de uma forma de administração da justiça altamente seletiva na primeira república para a formação de uma ideia de rule of law de que o direito é igual para todos mas é interessante nós pensarmos que alguns dos mecanismos mais positivos em termos de eficiência e que talvez tenhamos permitido abandonar paulatinamente a nossa crença de que o nosso herói é o capitão nascimento para a nossa crença de que o heroísmo pode estar mais associado ao desenvolvimento de um estado de direito está relacionado a mecanismos que trouxeram uma certa discricionariedade nas políticas de investigação criminal nas políticas criminais e na forma de atuação dessas instituições a delação premiada é uma delas é interessante notar como ela rompe com uma ideia básica ou pelo menos uma percepção da ideia básica de igualdade que é o fato de que o delator não vai ter um tratamento diferente beneficiado diferenciado porque ele cometeu uma imoralidade ainda tem esse adicional ou seja ele tem uma pena desigual menor para ele por quê? porque de alguma forma se incorporou um critério consequencialista nessa forma de atuação e se conferiu uma certa discricionariedade a essa instituição também na área de defesa de outros direitos humanos direitos ambientais direitos do consumidor que foi mencionado os termos de ajustamento de conduta através de ação civil pública que também foi uma novidade trouxe também esse elemento de uma certa discricionariedade de uma certa flexibilidade e por fim só para pegar um último mecanismo os acordos de leniência no âmbito da esfera econômica da esfera concorrencial também foram mecanismos que de alguma forma atenuavam ou davam um novo significado à ideia de igualdade em benefício de maior flexibilidade de uma maior discricionariedade de uma maior seletividade nessa forma de atuação é claro que isso traz novos problemas a seletividade é uma das bandeiras da crítica política que se faz não só ao Lava Jato mas por outro lado e esse é um ponto importante também todos aqueles que de alguma forma participaram ou participam da difícil tarefa de combater a corrupção de combater produzir prova criminal sabem que muitas vezes não é por boa intenção não é porque os agentes são honestos ou não são honestos que se consegue de alguma forma dar eficácia à justiça criminal ao combate à corrupção ao combate às práticas de improbidade portanto essa dimensão institucional é o elemento que eu digamos gostaria de trazer aqui a título de mote para uma primeira provocação a primeira pergunta aos painelistas com relação ao que disse a Catalina a minha pergunta seria dupla primeiro qual na sua opinião é o papel que se tem feito em termos desse aperfeiçoamento institucional investimento treinamento e não apenas mudança legislativa no combate à violência essa é uma primeira questão e a outra aproveitando da expertise da painelista qual você crescer você imagina ser o papel da liberdade de expressão nesse papel não apenas da liberdade de expressão enquanto combate à censura mais extrema mais grosseira mais evidentemente limitadora ao enfrentamento de uma cultura fortemente ou melhor dizendo pouco liberal que costuma ser dominante em torno do assunto da liberdade de expressão da América Latina com relação ao Kevin a primeira provocação que eu perguntaria eu acho que eu já fiz é como eu ver essa mudança do capitão nascimento a um outro modelo um modelo institucionalizado e como vê esse desafio do investimento institucional não deixa de ser interessante eu chamo a atenção também para um fato de que a própria lei de crime organizado de relação premiada foi introduzida no Brasil em diversos países da América Latina por pressões muito mais externas do que internas ou seja isso também é um elemento que me parece relevante e com relação ao doutor Carlos Mesa a minha pergunta se refere fundamentalmente a qual o senhor imagina ser o papel do judiciário no controle da corrupção propriamente política alguns mecanismos foram levantados o senhor tocou na questão dos limites à reeleição o senhor deu grande ênfase novamente a questão da cultura política mas a minha pergunta mais uma vez esse é o fio condutor das minhas perguntas é qual imagina ser o papel do judiciário nesse controle político eu repito a ordem da apresentação e passo a palavra a Catalina do que a senhora em cuanto a primeira pergunta reformas institucionais que podem fortalecer o rol do poder judicial na luta contra a criminalidade organizada ou a corrupção aí quisiera dizer algo em pelo menos 13 de os 19 países da América Latina, existem neste momento ou recentemente existem processos judiciales penais contra funcionários públicos, contra altíssimos funcionários públicos ou seus familiares. Só em dois desses 13 países, quem vão presos são os denunciantes. Em Equador, as pessoas que denunciam ao presidente Correa, em particular, há um caso muito famoso de três pessoas que denunciam ao presidente Correa, através dos mecanismos ordinarios, terminam essas pessoas condenadas a pagar vários anos de prisão e 40 mil dólares a favor do presidente Rafael Correa. Em Venezuela, quem denunciou ao presidente da Assembleia Nacional Legislativa, Diosdado Cabello, porque se limitaron a publicar uns informes de outros diários españoles sobre a vinculación de Diosdado Cabello com o narcotráfico, hoje, toda a junta directiva dos meios de comunicación que se atrevieron a denunciar isso, tem ordem de não sair do país. De resto, nos outros 11 países, os processos mais ou menos caminam. De que depende, ha dependido o éxito de estes processos? De garantias institucionales en cada um dos países. De três tipos de garantias. Uno, independência e autonomia de a fiscalia, do Ministério Público e do Poder Judicial. Aí há uma parada. Brasil não é particularmente um modelo de independência do Poder, do Ministério Público. E, sem embargo, as duas operações mais importantes, digamos, de corrupção, mostram que atua com independência. Que, apesar de que não é um Ministério Público, que tem todas as garantias de autonomia e independência que existem em outros países, atuou de maneira autônoma e independente. E deu lugar a uma enorme investigação de macrocriminalidade. Então, a primeira é uma garantia institucional de independência e imparcialidade. Em segundo lugar, garantias de devido processo. Em aqueles países onde não há nenhuma garantia para que exista um devido processo, fracasan as investigações. E dan lugar a enormes processos de polarização política e não conducen a que se realicen, digamos, juícios justos que pacifiquem, os quais a gente crea. E, em terceiro lugar, mecanismos de implementação de a justícia penal, como os que você põe de presente, que são de dois tipos. Por um lado, mecanismos, digamos, de operatividade. Por exemplo, sacar a causa, se as investigações não são de macrocriminalidade a nível federal, mas a nível local, tem que sacar a causa dos jueces e dos fiscais locais e levá-las a lugares onde possam ter maior controle e visibilidade. Esse é um tipo de mecanismos, digamos, de ajustes na implementação. O segundo tipo de ajustes na implementação tem que ver com uma distinta maneira de fazer investigações penais, que é exatamente a que você se refere. É completamente distinto um fiscal que tem dois mil processos e, de maneira aleatoria, define a selectividade desses processos, a um grupo especializado na fiscalia ou no Ministério Público de Criminalidade Organizada, com fiscais que têm a possibilidade de ter expertos técnicos, de expertisa financiera e que podem armar hipótesis complexas de investigação e têm os meios materiales para fazer. Em os países onde, e não são muitos, se cumplen essas condições de garantias institucionales, de divido processo e de implementação, estão vendo resultados importantes que generam crises políticas, porque não estamos acostumbrados a que existam investigações contra altos funcionários públicos. Eu acho que a crise só pode resolver bem se o processo pode ser conduzido de maneira que respeite essas garantias. E respeito rapidamente a liberdade de expressão. Também, nesses processos de polarização, a maioria dos altos funcionários que estão sendo judicialmente investigados suelen responsabilizar a la prensa. A prensa é boa e é mala. Há prensa máis responsável e há prensa menos responsável. O único que está claro é que, sem prensa, nada disso seria possível. Não havia investigações de corrupção, não seria possível a presión social, mas, hoje a prensa tem um enorme contrapeso nas redes sociais. E a gente pode decidir que querem ler, que querem ver e que querem escutar. O que han feito os países, onde tudo isto fracasado e fracasado o modelo, digamos, alternativo que tu ponías de presente e liberal, o primeiro que fazem é suprimir as garantias para a protesta social e a prensa. Então, o que eu acho que tem que fazer é defenderla, incluso se não nos gusta o que está dizendo, porque é a condição para que tudo isto possa, digamos, chegar a um resultado que pacifique. Muito obrigado, Ronaldo. Vamos a ver, sem negar que, em isso de a corrupção e da luta contra a corrupção, há uma dimensão cultural, como muito bem o mencionou o presidente Mesa, a mim, quando me dizem que tem que transformar a cultura, se me faz muito grande tudo aquilo. A mim, como me treinaram como politólogo, eu tenho, digamos, a fé, a convicção, de que as transformações institucionais, sem ser fáceis, podem produzir resultados relativamente visíveis, em um prazo um pouco mais curto que quando falamos de transformar a cultura. Aún mais, as transformações institucionais podem ajudar a transformar a cultura. Então, digamos, tendo a quedarme nesse âmbito. Eu estou absolutamente convencido de que esta tarea de construir institucionais, e não só héroes isolados, é a tarea fundamental. É a tarea fundamental na luta contra a corrupção, é a tarea fundamental na luta por fortalecer o Estado de Direito, e é a tarea fundamental de construir democracia. É uma tarea que custa dinheiro, e é uma tarea que custa tempo. Quienes... Hemos estado na função pública, estou seguro, Quienes de vocês estarem na função pública, coincidirão comigo, em a enorme dificuldade que implica fazer qualquer mudança em instituições públicas. Em as enormes resistências burocráticas com as que um se topa a cada passo do caminho. Porque as burocracias e instituições, em geral, estão feitas para proteger o status quo. Em muitos casos, estão feitas para proteger a situação de quem estão em elas. Então, fazer transformações institucionais é um empreendimento que não é para os débil de carácter. E que certamente não é para quem gosta da gratificação inmediata. Aún mais, e sobre todo neste tema da luta contra a corrupção, desconfiemos de os atajos. Ou seja, quando nos ofrecen soluções institucionais que podem dar resultados inmediatos, levantemos a ceja. Porque provavelmente essas soluções institucionais vão vir ao custo de princípios cardinales do Estado de Direito. Estas coisas toman tempo. Mas construir essas institucionais é essencial por muitas razões. Mas vou señalar uma. Quando vocês fazem a revisão de o que foram os escândalos mais importantes de corrupção na América Latina nos últimos dois anos, se encontram com uma coisa interessante. Que é que, como bem disse Catalina, o papel da prensa é essencial, que não garantiza que quem cometido irregularidades sejam castigados. Não garantiza o êxito da denúncia. O que faz realmente a diferença é a activação de mecanismos institucionales de rendição de contas. Essa é a diferença, por exemplo, entre um escândalo como o de Honduras, entre um caso como o de Honduras, onde, dito seja de passo, o desfalco que se fez do Instituto de Seguridade Social Hondureño é, em relação ao tamanho da economia hondureña, 20 vezes mais grande que o petróleo. E não há ninguém na cárcel. Como que eu sepa, não há ninguém na cárcel, pese aos melhores esforços da prensa, não há ninguém na cárcel em México por a Casa Blanca. E esse é o tema clave. O tema clave é que quando se activam os mecanismos de investigación e de rendição de contas de as instituições públicas, há um peso detrás daquilo que não existe quando únicamente se activam, importantes como são os mecanismos de denúncia da prensa, das redes sociais, da sociedade civil. E é que, em última instância, esta mañana conversamos com o presidente Mesa, meu amigo José Antonio Muñoz, e compatriota, fazia uma pergunta, uma pergunta muito profunda. Quando estávamos desayunando, dizia, por que é que tantos de que vão a a função pública de América Latina roubam? Por que isso acontece? É uma pergunta muito, uma resposta muito complicada. Mas, certamente, um dos elementos fundamentais é porque há impunidade. Porque o cálculo de custo-beneficio é tal que permite a muitos de quem estão na função pública dar-se o lujo de tomar-se o risco de roubar, de apropriar-se de bienes públicos. Então, o que está, a madre do cordero, na luta contra a corrupção, é eliminar a impunidade. E isso não se faz únicamente, importante como isto é, não se faz únicamente fortalecendo a liberdade de prensa, se faz creando instituições lentamente, pacientemente, mas que sejam capazes de exigir rendição de contas a quem atua indebidamente. Obrigado. Obrigado. Presidente. Olá. Um primeiro critério que me parece básico para eliminar qualquer equívoco. Não tenho a menor dúvida, e coincido com Kevin, em que a construção de instituições é fundamental. que só a partir do fortalecimento de instituições, ou o nascimento de instituições onde não existam, e o respeito às instituições, permitirá fortalecer a cultura vinculada à compreensão do Estado de Direito. Não tenho a menor dúvida. E, como eu disse em um determinado momento, o tema de analisar América Latina, quando tens um exemplo como Uruguai, ou um exemplo como Venezuela, e um longo matiz entre um extremo e outro, não é fácil. Dito isto, acho que há um aspecto clave que tem que ver com algo em que às vezes se faz pouco ênfase. A necessidade de que nosso sistema judicial, para responder a a pergunta, seja independente, é um imperativo, sem dúvida, que esse sistema judicial e o Ministério Público, que tem características particulares, se mencionou no caso do Brasil, há diferentes formas de funcionamento de nossos ministérios públicos, desde o ponto de vista conceptual, nos diferentes países da América Latina, onde funciona a independência de poderes, onde não funciona a independência de poderes, onde funciona o sentido de responsabilidade do que deve ser o Ministério Público, mas um aspecto clave, que é muito sensível em países pequenos, é capacidade profissional, e idoneidade, não já de que o sistema judicial seja transparente e seja honesto, senão que seja capaz. Um dos graves problemas que têm muitos dos países da América Latina é que nossos jueces são uma quantidade de ineptos que um se queda absolutamente abrumado. A ignorância de jueces ou a ignorância de fiscais para plantear um caso, para estabelecer uma acusação, para dar sentido, para gerar coherência, é impresionante. e às vezes um não se dá conta de que necessito dois características em um juiz ou em uma jueza. Honestidade, por suposto, mas idoneidade, capacidade profissional para desempeñar o cargo, porque de nada me serve um juiz ou um juiz honesto que não tem ideia de onde está parado no mecanismo de funcionamento de suas responsabilidades. Um elemento interessante, se mencionou o caso de Guatemala, e o caso de Guatemala é um caso paradójico. Por que é paradójico? Porque em Guatemala se conseguiu a renúncia e a prisão do presidente Otto Pérez Molina, a partir de uma investigação judicial que demonstrou corrupção na vicepresidenta e no seu entorno. pequeno, pequeno, grande detalhe, para que isso ocorresse, se teve que estabelecer um instrumento multinacional, representação de Naciones Unidas, com um fiscal de fora do sistema político, do sistema judicial guatemalteco, que fizera possível essa investigação, e que tuviera o respaldo absoluto da comunidade internacional, e sobre todo, a credibilidade que o sistema judicial guatemalteco não tinha naquele representante extranacional que levou adelante esse processo. O resultado foi extraordinário, sem nenhuma dúvida, mas pôs em evidência que o sistema judicial guatemalteco e vale para Honduras, e vale para Bolívia, e vale para Ecuador, e vale para muitos países, não funciona. E que a resposta circunstancial pode ser um mecanismo como o que se utilizou das Naciones Unidas, o caso de Guatemala, mas que esse não pode ser o elemento estrutural de resposta que resolva os problemas e desafios do nosso sistema judicial. termino indicando, os afanes de perpetuação no poder do presidente Chávez os bloqueou a biologia, os bloqueou uma enfermidade do presidente, não os bloqueou o Tribunal Constitucional. Os afanes de perpetuação no poder do presidente Álvaro Uribe os bloqueou o Tribunal Constitucional de Colombia. Ambos presidentes de diferente ideologia, de diferente de diferente percepção, de diferente forma de ser, tiveram o mesmo objetivo e um deles foi bloqueado por razões de vida, porque, de lo contrario, teria sido um presidente de 40 anos, e o outro teve que enfrentarse a la solidez institucional de su país, que con todos los elementos que pueda pensarse, funciona de una manera admirable en un caso tan sensible com o presidente que teve mais popularidade que teve mais popularidade na história reciente de Colombia. É a dizer, não se pode contar com a seguridade de que o sistema judicial logra resultados se tu não tens elementos mínimos de independência, e nisso coincido, Kevin, absolutamente, há um processo de construção institucional imprescindível para a construção de uma cultura que compreende o Estado de Direito. Minha preocupação tem que ver com as dificuldades de que o Estado de Direito seja compreendido por a sociedade. não estamos educando a nossos cidadãos em democracia, em entender as entelequias de que os políticos, os intelectuais, os juristas, falamos frecuentemente. E uma última referência ao tema dos medios. Coincido plenamente em duas coisas. Não existe nenhuma dúvida de que um rasgo tão importante como a existência de uma justicia para todos é uma liberdade de expressão de todos. Mas não podemos perder de vista que, ainda assumindo que em nenhum caso a restrição da liberdade de expressão deve justificá-se por a razão que for, na América Latina temos que colocar frenos aos quase-monopolios privados de medios que controlam a opinião pública. As redes sociais são uma resposta sem nenhuma dúvida fundamental, importante e de grande dinâmica. Mas isso não impede nossa obrigação desde o Estado sem restrição alguma à liberdade de expressão, de ponerle freno a monopolios que estão fazendo um engaço muito grande em termos de uma suposta pluralidade disfrazada de um controle. Países, Perú, por exemplo, tem medios de comunicação que controlam ou grupos de poder que controlam quase 80% dos medios de comunicação públicos. Que as redes sociais são uma resposta, sim, mas isso não liga a obrigação ao Estado de regular o tema do monopolio, não o tema da liberdade de expressão. E regular também os excesos do Estado que pretende controlá-lo todo a título de distribuição equitativa de poderes comuns. É a dizer, 30% aos privados, 30% ao Estado e 30% aos movimentos sociais, o qual é uma falacia absoluta. Mas é um tema que temos que encarar com responsabilidade. muito bem. Eu recebo ordens expressas aqui de que, para garantir o direito básico ao almoço tranquilo, o painel, infelizmente, tem que terminar aqui. Certamente, haveria muitas perguntas mais, muitos debates, mas tenho certeza que os participantes terão a oportunidade de conversar com os panelistas. Obrigado a todos e parabéns.